Salve nação, saudações, o Brunegra! Temos aqui um corte do programa Pito Final da Band, o Neto repercutindo a entrevista do Gabigol para o canal WallSport, ele que cedeu uma entrevista para o André Hernand. Você já desculpou o Gabigol? Ele pediu desculpas. Você já desculpou? Agora tá tudo certo? Vida que segue, sim ou não? Comente aqui, quero saber a sua opinião. A minha opinião vou dar aqui no final do vídeo. Assista para você saber o que eu vou falar aqui do Gabigol, hein, cara? Será que eu perdoo o cara ou não? Será que ele merece uma segunda chance? Será que ele falou a verdade na entrevista? Aguardem, no final eu falo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Apito Final, link na descrição como crédito, simbora. Mentira, isso é um absurdo. Fique que Deus. Só faltou falar que é um problema mental, né? Uma doença mental. Que coisa mentirosa. Tá aqui, eu vou ler pra vocês, ó. Eu não acreditava nisso, cara. Só faltou jogar a carta. Em nome da inteligência artificial, você até questiona, né? Eu fiquei em dúvida, Lívia. Eu acreditei, eu acreditei. Pela personalidade dele, aí a conversa... Eu acreditei que era mentira. Eu achei que era... Parabéns ao André Hernand, parabéns ao André Hernand, que fez a matéria com ele no UOL. Daqui a pouco a gente vai colar, colocar a matéria. O André Hernand, que é um baita do repórter, um menino maravilhoso. Gabriel estava na casa dele. Um momento ele folga. E celebrando a vitória da Libertadores, no dia seguinte, né? Tudo bem. No dia seguinte. Ele estava com amigos e membros do Flamengo, que são seus amigos também. A foto não é verdadeira. Já mentiram, né? É. Mentiram. Acessoria de Gabriel Barbosa. Pô, vocês mentiram. Mentiram. Pô, o que vocês têm que fazer? Espera, converse com o senhor... Converse com quem vocês trabalham, meu irmão. A foto é sua. Bota a foto. A foto é sua, Gabriel. Porque eu vou escrever aqui o negócio. Porque, olha só. Eu ainda comecei a ver esse negócio da corrente, né? Ver se pode ir a corrente junto, a camisa. Mas é a camisa do Curitia. Ele é Curitia demais, velho. E tem cinco pessoas aqui. Já perceberam que tem cinco pessoas aqui, ó? Tem esse rapaz aqui com a mão. Certo? Tem ele. Aí tem o amigo do Souza, que é o Val. Marcinho. Trabalha no Flamengo. Trabalha no Flamengo. Aí você tem ele aqui, ó. Também trabalha no Flamengo. Aqui tem um lá no fundo, tá vendo? Só ali tinha os cinco. Tem alguém que eles estão olhando também, né? Tem alguém que eles estão olhando na televisão. E mais o cara que tirou a foto. E o cara que tirou a foto está desgueio. Ou traíra, hein? Ou amigo traíra, hein? Então, vamos lá. Vai dar alguma coisa em relação ao Gabigol pra você, Lívia? O que foi feito já está bom? Ô, Neto, acho que, assim... Que bom, pediu desculpa. Antes tarde do que nunca. Tem gente que tem dificuldade de pedir desculpas. Tem gente que tem dificuldade em aceitar. Se foi sincero ou não, ele pediu desculpas. Ok. Agora, o Gabigol não se ajuda. O Gabigol não, que hoje ele é Gabi. Ele não é mais Gabigol. E muita gente faz redes sociais. Ah, porque ele não faz o básico, né? Ele não faz o gol. Mas por que que é Gabi? É Gabi. Hoje a gente está chamando de Gabi. Ele mesmo já falou que... Ah, ele pediu pra ser Gabi? É Gabi. Não é mais Gabigol. Ele não é mais Gabigol. Eu quero que vocês chamem eu de neto. De Richard Young. Não, você vai continuar sendo o pé de rato. Esse cara bonito. O pé de pit. O que acontece, ô Neto, é que o Gabi, o Gabriel Babosa, ele não se ajuda. A partir do momento que você sai da prateleira dos comuns, você vai pra prateleira dos ídolos, quase que automaticamente você ganha um manualzinho de ídolo, né? Mesmo não existindo, você tem algumas funções. Você vai lá no Corinthians, o Neto sabe que vai tirar 500 fotos, que uma das funções de ídolo é não decepcionar o seu fã, o seu torcedor. E é o que o Gabigol, o Gabriel, mais tem feito. A fase ruim é normal de todo profissional, seja do vídeo, do futebol, todo mundo vai viver a fase ruim. A fase ruim do Gabigol foi gigante. Ele não recuperou o futebol. A gente não fala mais da fresa do Gabigol na hora de cobrar um pênalti, daquele gol que todo mundo fala, se fosse o Gabigol, fazia. A gente não fala mais sobre o futebol do Gabigol. Pra você, tinha que mandar ele embora, sim ou não? Não, mas espera, a gente fala... Tinha que receber o contrato dele ou não? Eu acho que vamos chegar até o final do contrato e lá... Não, mas se ficar no final do contrato, ele vai ficar livre. Então vai embora. Não, mas... Pela aquilo, vamos lá. O cara que toma conta dele. Pô, o Flamengo pagou 90 milhões dele. Pô, ele tem que fazer o contrato. Agora em julho, ele pode fazer o pré-contrato. Pro Palmeiras não vai mais. Não, nem vão deixar aí. Não, não. Ele com o Palmeiras, com a camisa do Corinthians, você esquece. O Palmeiras nunca mais contrata ele. E ele tinha uma chance pra ir. Não vai ter essa chance mais. Quando ele vai ficar livre, pô, eu fico livre. Mô, eu vou pra qualquer time do mundo. Eu não preciso ter nada. Sabe por que eu vou renovar o contrato? Você acha que o Flamengo não deveria ter nada? Ô, Neto, só pra... Agora vai renovar o contrato? Só pra concluir. Veio a fase ruim, que não passou. Pra piorar a fase ruim, ele se coloca na situação péssima do doping. Por infantilidade, falta de maturidade. Era pra tomar uma punição de mais dois anos. Conseguiram diminuir a punição dele. A diretoria foi cuidar do seu ativo. Ele volta, ele ganhando lugar no time do Tite. Mesmo que entrando no segundo tempo, não sendo titular absoluto. Vai precisar de tempo, porque o futebol não volta assim. Ele tá sem ritmo. E agora ele faz essa camisa. Aí quando fala, ah, mas é só uma camisa de time. Ele tava na casa dele. Camisa de time que no início do ano, o presidente do Corinthians falou que queria contratar o Corinthians. É que é o Corinthians, porque se fosse qualquer outra camisa, não ia dar seria permissão do todo. Não, não é só o Corinthians, Neto. Não, vamos lá. Se fosse a camisa do Santa Cruz, ou se fosse a camisa do Guarani, se fosse a camisa do Santos... Não ia dar, não. Não ia dar, não. Neto, tem a questão de ser a camisa do Corinthians. E quantos domingos nós ficamos falando aqui sobre a declaração do presidente do Corinthians que queríamos contratar o Gabigol. O Gabigol caiu muito bem nesse time. Quanto tempo demoraram pra encerrar essa novela de Corinthians e Gabigol no início do ano? Foi muito longo. Então, assim, ele não se ajuda. Ele precisa entender que nos últimos anos, nos últimos 30 anos, ele é o maior ídolo da nação. Na época, no momento do doping, a torcida não deixou de apoiar o Gabigol. E ele vai e faz uma atitude dessa com a torcida, com os patrocinadores, com o Flamengo. Então, acho que a postura do Flamengo foi muito certa em tirar a camisa. Só uma perguntinha rápida, eu vou botar a entrevista do Adriano, obrigado ao áudio de achar pra mim. Eu, antes da sexta-feira, eu achava que não tinha... Se eu sou o presidente do Flamengo, eu mando ele embora. Eu mando ele embora. Até por tudo que acontece. Você, Claudio. Olha, Neto, eu acho que... Eu recido o contrato. Eu acho que o que tá acontecendo com o Gabriel no Flamengo é um descasamento. Sabe quando o marido vai separar da mulher? Mas não tem coragem de impedir o tempo. Então, cada um faz uma picuinha pro outro. Ele acertou um contrato com o Marcos Brás. Aí o Landim falou que aquele contrato ele não honrava. E o Corinthians provavelmente vai ser o próximo clube dele. Eu acho que não foi à toa que vazou a foto. Alguma coisa tem, irmão. Eu acho que isso aí é uma coisa que ele... E ele tá cavando. Ele tá cavando no dia que o Cássio sai. Os rótulos de cerveja todos virados. No dia que o Cássio sai do Corinthians. Alguma coisa tem. Que fica uma vaga, uma posição de ídolo. Olha lá. Eu acho que ele... Todo escondido lá. A Heineken, a Heineken escondida, original, que por si... Quem falou isso aqui, cara? Quem falou isso aqui em primeira mão, né? Cara, eu não quero dizer que eu sou um gênio. Mas, velho, na hora que eu vi todos os rótulos, as logomarcas da cerveja ali, das bebidas viradas, Eu já tinha falado isso daqui, essa foto aí, foi uma foto encomendada, foi uma foto pensada. Foi pensado isso tudo aí. A original até melhor, a original aqui do lado, um copo do outro, a água aqui que não sei o quê. Marília, você mandaria embora? Eu receberia o contrato dele. Você acaba o letra de uísque ali. Você. Eu acho que o que ele fez é bastante entendível que a torcida do Flamengo não desculpe. Eu acho que tem coisa que o caráter aparece nesses momentos. E não tem desculpa pra esse tipo de coisa. Eu acho que não é só com a torcida. É com todo mundo. É com o lugar que ele trabalha, com as pessoas com quem ele trabalha, ele faltou com respeito. Ele mentiu depois. O que a Lívia falou, a Lívia falou, o Corinthians não sei o quê, tudo o Corinthians, o Corinthians, o Corinthians. Talvez se fosse a camisa do Santos, do Palmeiras, acho que não. Porque o Souza falou pra mim, falou dos donos da bola, que ele tá certinho com o Palmeiras. Depois disso aí, esquece. Eu acho que não. Esquece. Eu acho que ele vai pro Corinthians. Eu acho que ele vai pro Corinthians. Eu também acho. Eu acho que tem uma vontade. Antes dessa novela toda, em relação ao presidente do Corinthians no ano passado, depois de vencer a eleição, dizer que queria o Gabigol, tem o Gabigol dando uma entrevista a um podcast. Não pode ir pra. Não pode ir pro Igor. Falando sobre como ele gosta da torcida, como ele acha que ele é a cara do Corinthians. E que ia casar bem. Ele falou. Não foi só o Augusto Melo que também não trouxe o jogador. Tem uma história que o Souza trouxe no seu programa também, que ele assistiu a final da Copa do Mundo com a camisa do Corinthians. É verdade isso aí. A camisa que ele tá usando não é a camisa que o Corinthians jogou no Maracanã. Que fase que tá o Corinthians. Neto, a camisa que ele tá usando que a... Nós estamos falando do Corinthians e do Gabigol usando os caras que ganham o jogo. Neto, o uniforme que ele tá usando, que é o uniforme novo do Corinthians, não é o uniforme que o Corinthians usou no Maracanã pra jogar contra o Flamengo. Que foi pro branco. O Flamengo jogou de branco naquele dia. Então essa é uma camisa diferente daquela. Ora, o que eu acho que o Gabigol fez e o nosso colega Bernardo, o Santos Cão Gênero, é uma sequência de erros. Não, e essa camisa é de jogador. Não é a camisa que é o que tem a segunda. Essa é a camisa de jogador. É a camisa de jogador. Quem não tá preocupado se vai incomodar, se vai magoar, o Gabigol não tá preocupado. Eu acho só que assim, a sequência, além da torcida que se sente frustrada ou traída, eu acho que é a instituição. Ele trabalha num lugar, ele vai e faz isso por um lugar que ele trabalha. Não, porque eu vou melhorar o jogo do Flamengo, o Gabigol, me desculpa. Ele desrespeita as pessoas com quem ele trabalha, ele mente a respeito, sabe quem vai cair? Faz papel de vítima. Sabe quem vai cair? Parece que tinha roupeiro lá, né? Roupeiro. Vai cair o roupeiro. Quer apostar? É. É sempre assim, né? Não, não, eu acho que tinha roupeiro, uns outros caras, vocês vão ver daqui a pouco. Só pra terminar, em relação a camisa 10, eu entendo. Porque no futebol a gente trata o jogador como se tivesse minha filha que tem 5 anos na escola, é infanto juvenil. Ah, você não usa mais a camisa 10? Quando der, porque onde ele tá inscrito com a camisa 10, ele vai continuar usando. É tipo tirar o pirulito. E aí você não... Não adianta pedir desculpa se não acontece nada e a pessoa é a mesma coisa. Vamos colocar a matéria dele que ele... Acidental. Vamos lá. Pra mim a foto não foi acidental, isso agora... Na sexta-feira eu fiquei quietinho, porque eu não quis. Claro que não foi. Porque esse negócio de... Negócio artificial aí, né? Hoje você pode tudo, os caras pegam a voz da gente, pegam a imagem da gente, a gente... O que acontece hoje nesse mundo perdido é uma coisa impressionante. Daqui a pouco também eu vou colocar um vídeo do Dunga, que pra mim o que ele tá fazendo lá no Rio Grande do Sul é uma coisa impressionante. Que por ser... Na verdade o time que ele ama é o Corinthians. Não é o Santos e não é o Flamengo pra mim. Porque se fosse, ele estaria com a camisa do Flamengo. Ponto. Segundo, se ele fosse ficar no Flamengo mesmo, já tinha renovado o contrato dele. Exatamente. Já tinha renovado o contrato dele mais dois anos, vai. Dois anos. E aí, com o Tite que tá lá, com as garrafas de cerveja que é tudo virado, com o negócio aqui que tá virado, ele com a camisa do jogador. Meu irmão, o Gabigol, eu não tenho informação nenhuma e nem sei se a Marília tem. Não sei, não sei. Eu não tenho. Se tivesse, eu falaria aqui. Meu irmão, o Corinthians é o próximo time do Gabigol. Eu não tenho dúvida disso, Calil. E você? Não, eu também não tenho informação, né, Lívia? Mas a Marília tava falando um negócio aqui fora do ar, que é isso aí que eu penso também. O Flamengo tem que pagar... A Marília tava explicando aqui. 14 milhões o Gabigol vai custar até o fim do ano pro Flamengo. Se não entrar em campo. Se ele não entrar em campo. Se ele jogar, tem um gol. Sem fazer um gol. Sem fazer um gol. Sem ser relacionado. Sem ganhar bicho, sem ganhar nenhum título. Mas dificilmente ele vai entrar em campo, né? Porque ele tá queimado. Mas enfim, se ele sair agora, em julho, o Flamengo economiza 14 milhões. O Corinthians ganha um jogador e joga uma fumaça sobre esse assunto do Cássio que ninguém mais vai comentar. Se o Corinthians trouxer o Gabigol... Um salário quase que pro outro. Um salário pro outro. Então eu tenho... Eu também não tenho informação, mas é uma... É uma trilogia. É uma impressão. Não sei se tá certo o que eu falei. É uma coisa impressionante, Calil. É uma impressão que eu tenho. Que ele vai ficar bom pra todo mundo e ele vira agora, já em julho, pro Corinthians. É bom pedir desculpa. Tá muito fácil, né? Errei, fui moleque. Desculpa. O Gabigol é macaco velho de futebol. Ele sabe o que representa pra torcida do Flamengo. Ele sabe o que ele e o time do Flamengo, eles proporcionaram pra nação, lá no centro do Rio de Janeiro, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores no mesmo final de semana. Agora, os empolgados, o coração apaixonado pelo Flamengo, muita calma quando você pensa em colocar a Gabigol na mesma prateleira do Zico. Quando você começa a questionar, a Gabigol é maior que o Zico. Calma, gente. Calma. Ser ídolo representa muito. E o Gabigol tem deixado cada vez mais claro que ele não sabe o que ele representa pro Flamengo, porque ele tá colocando tudo. Mas ele é um jogador no Flamengo que ganhou muitos títulos, né? Sim, mas ele tá conseguindo colocar por água abaixo sozinho, né? Eu acho que isso foi o final dele pra mim. Sozinho. Ele tá conseguindo acabar com uma idolatria que ele construiu com muito trabalho, bonito, representando em campo. Quantas crianças param pra comemorar e faz a comemoração do Gabigol? Pintam o cabelo como o Gabigol pinta. Mas você acha que tinha que dar uma chance pra ele? Mais. Não, não, disso, disso agora. Ele tem que querer. Ele é tímido do Flamengo. Não, não, mas disso agora. Ele não tem contrato. O contrato dele tá acabando. Nós estamos em maio. Junho, julho, ele pode assinar um pré-contrato. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem sete meses. Vai ganhar 14 milhões. Sem jogar pro Amarillo. O que o Flamengo tinha que fazer? Fez o certo ou fez o errado? Não, fez certo. Agora, quem tem que querer a chance é o Gabigol. Porque ele sabe que com o Tite ele não é preferência. Eu sei, mas aqui não tem pra dar conselho pra eles, né? Aqui a gente tá pra dar opinião. A minha opinião é essa. A opinião é, ele fica pra você ou não? Depende agora dele. Ele mesmo falou, tem que falar menos e fazer mais. Ele não tem feito. Neto, ele só vai jogar se ele mostrar pro Tite lá no treino. Eu quero ser escalado. Ele só vai jogar se parar de fazer M. Eu sei, mas nesse momento agora, se ele não entrou com o Tite... Até agora. Em nenhum momento até agora ele vai entrar agora? Não. E o que você pensa sobre isso, Marília? Eu acho que ficou bastante claro, inclusive na posição dele, quando o Flamengo ganha a Libertadores com o Dorival. Ele não é convocado. A seleção embarca. Tem a festa da Libertadores com o Dorival. O Pedro vai no lugar dele. Naquele ano ele jogou bem, inclusive mudou de posição e potencializou o Pedro, pro Pedro e a Copa do Mundo. E ele faz a musiquinha que esse casamento na volta não ia acontecer. E aí tem todos os defeitos e qualidades do Tite e todos os defeitos e qualidades do Gabigol, que neste casamento não daria certo. Quando o Tite chegou, é bom a gente lembrar que naquela bagunça absurda do Sampaoli, o titular era o Gabigol e não era o Pedro. O Pedro era o que tomava o soco no queixo. E olha, outra coisa. Às vezes eu disse o jogo do Flamengo... E aí ele perdeu a posição a 5, Tite. Eu só vou dar uma olhada pra vocês. Eu disse o jogo do Flamengo. O Pedro faz 3 gols. O Torceira chama o Gabigol. É isso, é isso. É, mas agora a torcida acabou. Agora você esquece. Agora acabou. Ele perdeu a torcida. Ele perdeu a torcida. Não vai ter mais isso. As pessoas querem fazer o que elas fazem e querem achar que as outras pessoas têm que simplesmente ignorar o que aconteceu. O Gabigol agora tem o ônus de ter perdido a credibilidade e o respeito dos outros. Acontece, as pessoas perdem. Câncer. Não, quem mais perdeu pra mim... Eu não gosto de assessoria de ninguém. Eu não tenho assessoria, ninguém... A única pessoa que escreve por mim é o Cascão. É o Cascão, mais ninguém. Só o Cascão. E já tá bom. E já tá bom pra caramba. Porque ele tá uma perda lá. Já tá vindo apresentador, tem a lembrada alvinegro. Ele tá numa perna desgraçada. Tá mascarado pra caramba. Meu irmão, quando você pega uma assessoria, que biente... Peraí, Neto. Eu preciso dizer. Eu sou da assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa reproduziu aquilo que ele queria. E hoje, na entrevista pro André Hernan, ele disse que no primeiro momento ele preferiu desmentir porque ele ficou acuado e não sabe... Maria, desculpa, mas é mentira. Não, não. Se eu tô entendendo que a culpa não é da assessoria. Ah, não, mas a assessoria escreve. Não, mas ele nem... Não, mas se você é assessor dele, você escreveria? Não, não. Não, não. Eu pergunto pra você escrever. Você escreveria? Não, não. Você escreveria? Você escreveria? Eu não. Não, só tô dizendo que é mentira. Ele assumiu que ele pediu... Tudo bem, mas a assessoria escreveu na sexta-feira. E quem escreveu foi a assessoria, não foi ele. Então, mas pelo que ele explicou ao André Hernan, só pra ser justa, eu nem estou defendendo o assessor do Gabigol. Não, tá tudo bem. Eu nem sei quem é, nem quero saber. O assessor do Gabigol não tá nessa festa. E segundo o Gabigol contou ao André Hernan, quando saiu a foto e o assessor falou o que nós vamos fazer, ele reproduziu... Quando eu tomo processo, e tomo vários, o meu advogado, ele sabe tudo que eu falei. Então, tudo bem, mas eu tô dizendo que nesse caso o Gabigol disse que mentiu pra assessoria. Aí que eu tô falando. Ah, mas você acredita nisso? Não, só tô reproduzindo o que ele falou. Não, tudo bem, mas o que ele tá falando, a gente acredita no que ele tá falando quando ele botou a camisa. Não, claro que não. E eu sou apaixonado por ele. Eu também. Eu sou o cara que mais defendo... Não, não sou apaixonado por ele, não. Eu só tô dizendo, nesse caso... Não, eu sou. Todo mundo procurou a assessoria do Gabigol porque ele não atendeu o celular e ele pediu por meio da assessoria pra dizer que era uma montagem. Então, se eu fosse assessor, olha, eu vou conversar com o Gabigol, na segunda-feira, eu boto pra vocês a verdade. Isso é o certo. Aí, quando ele disse que foi mentira, então eu não posso me manifestar até agora que eu preciso falar com ele. Isso é o certo. A assessor é isso. Quem é assessor é isso. É isso. No meu ponto de... O que você pensa em relação ao Gabigol? Porque eles assinaram, né? Isso. A assessoria do Gabriel Barbosa. Eles assinaram. É. Feio. É complicado, mas o Gabriel, assim, a gente que vive no futebol, a gente sabe que é sempre um cara difícil de lidar com ele. Difícil. Só que antes ele fazia gol. Então, quando o cara faz gol, ele resolve... Tudo passa, né? Tudo certo. Você sabe, né? Não acho que passa. Agora, quando começa a não fazer gol, salário alto, começa a dar trabalho, aí acontecem essas coisas. Sobre o que você falou do Corinthians, eu tava trocando uma mensagem aqui, de fato, não tem nada certo. Como não havia no final do ano e o presidente do Corinthians disse que tinha e ficou aquela confusão, tava tentando, não tava tentando, certo não há. Mas, como você disse, as coisas, elas podem se juntar no mesmo ponto nesse momento, porque você pode unir, nesse caso, o útil ao agradável, ou, nesse caso, o desagradável ao indo-meu-meu-meu-meu. Não precisa nem gastar a camisa. Não precisa nem mandar a camisa pra ele. Ele já fez a apresentação. Nesse caso, assim, o que se fala é que, para se recuperar, talvez, ele pense que o melhor lugar nesse momento, onde ele poderia ser abraçado e não ser paiado? Sabe aonde ele foi lá e colocou a camisa do outro time? Sabe aonde ele recupera do Flamengo? Sendo a tireira da Libertadores, fazendo o gol. Isso não vai acontecer, porque ele não vai jogar com o Tite. O que você pode falar sobre isso, pra gente colocar aqui o Dunga, que eu quero falar um pouquinho aqui do Dunga. Ah, esse é maravilhoso. Que o Dunga tá arrebentando lá. E o Pedro Oliveira também, pra dar informações do Rio Grande do Sul, que, por sinal, eu ontem, no dia de sexta, de sábado e domingo, eu consegui mais 21. Pro Gabigol, a única coisa que eu queria terminar é o seguinte, as informações que a gente tem... O Santista ficou bravo, Calil, com isso ou não? Não, não, o Santista... Por ele ter um vínculo com o Santos. Não, na verdade... O Sormani ficou, irmão. Não, o Dunga Corinthians... O Sormani... O Sormani falou a verdade, o Sormani foi monstro, velho. Não, eu não fiquei, eu como Santista, não fiquei, porque eu acho que ele tá numa outra, ele já é ídolo de um outro clube. O que a gente sabe é que os jogadores, o grupo do Flamengo, também já tá desgastado com ele, aquele negócio do antidoping, pegou mal, porque teve jogador, aquele dia não era só ele, foram sete, oito jogadores. Os caras fizeram o xixi lá direitinho, e ele não quis fazer. Então, o Gabigol, ele já vem num desgaste, é o que o Castanho falou. O Gabigol, isso aí... Desculpa, Calil, mas isso foi na véspera de uma final de campeonato. Ele podia não querer fazer, mas tava o Vitor Pereiro... Tinha que fazer, exatamente. A sogra do Vitor Pereiro, o Marcos Braz, o Espinho, tava todo mundo, não foi na terça-feira, tá? Foi na véspera da final do campeonato, ninguém falou pra ele, o Gabigol, então, você tem que fazer o exame. Não, não, eu concordo com você, ele era mimado no Flamengo. Então, tanto que é mimado, que agora, em vez de fazer um negócio sério, olha, quando der, você não vai usar 10, mas tem hora que você vai ter que usar. Mas eu acho que esse mimo, ele perdeu, porque os jogadores já não iam muito com a cara dele, muitos, e ele se segurava nesse carinho da torcida, que agora ele não tem mais, acabou tudo, porque a torcida que segurava ele, principalmente no Maracanã, quando o Flamengo entrava no Maracanã, a torcida, ele estando no banco ou não, a torcida sempre gritou o nome dele, agora não grita mais. Qual é o próximo jogo do Flamengo no Maracanã? Sem ser do brasileiro. Agora é em Manaus, agora, né? Agora é em Manaus. Mas quando eu jogar no Maracanã, esse ponto terceiro, que ele vai ser vaiado por torcida toda? Não, o próximo jogo do Maracanã é contra o Milionários no Maracanã. É, ele vai ser vaiado pela torcida inteira. Vocês não têm dúvida disso, pode falar ali. Tem hora que eu ainda tenho minhas dúvidas, Neto. Por quê? É, tem hora que eu ainda tenho minhas dúvidas. É, porque, por exemplo, você vê, o Jorge Jesus foi embora, ninguém esquece o Jorge Jesus da forma que foi embora. O Gabigol é ídolo, não é a primeira mancada, não é a segunda. O Jorge Jesus não visteu a camisa do Curit ali. Oi? Eu sei, Neto, mas ele abandonou o Flamengo. Ele abandonou. Ele tinha acabado de renovar o contrato. Está triste porque ele abandonou o Flamengo. Não, eu só estou lembrando das viúvas do Jorge Jesus. E assim, o Gabigol já fez uma besteira, duas, três. É ele entrar e fazer um gol. Eu tenho minhas dúvidas, eu posso estar muito errada. Eu tenho minhas dúvidas se essa vaia vai acontecer dessa forma e se vai durar dois anos. Vai ser muito vaiado. Ó, mas vai ser... Não, deixa eu falar. Pelaquilo que eu estou vendo, pelaquilo que eu estou lendo, pelaquilo que eu estou observando, ele vai ser vaiado pelo estádio inteiro. Lembrando que teve organizada... A hora que apareceu no placar... Não, a hora que ele entrar, a hora que ele vai ser vaiado, mas pelo estádio inteiro para mim. A hora que ele é organizada aqui já deixou claro, eles emitiram uma nota falando, no seu momento mais difícil, nós não te soltamos. Exato. Então assim, pode ter vaia, mas eu não sei se vai durar... Você não acredita. Não sei se vai durar três jogos. Então vamos lá, você tem aí o Dung, mas chegando... Aí, meus amigos e amigas, Gabigol será vaiado quando jogar no Maracanã. Será que ele será vaiado contra o Amazonas? Flamengo joga quarta-feira, hein? Jogo da volta da Copa do Brasil. Primeiro jogo 1x0 magro. O Flamengo tem a vantagem do empate. Cara, é o seguinte, vamos lá então. Você já comentou, já perdoou o Gabigol? Está desculpado pelo que ele fez? Ele assumiu, ele falou que vestiu a camisa do Corinthians e na cabeça dele não passou nada pela cabeça. Achou que não teria tantos problemas assim. A entrevista completa está no canal Marcos Fla. Não tem um react, é só Marcos Fla. Está lá, entrevista completa. O Gabigol é vacilão, o Gabigol deu mole demais, cara. Porque, veja bem, a partir do momento que você tem estranhos na sua casa, você não pode dar mole, você não pode fazer nada errado, você tem que seguir a linha. E ele, o cara jogador do Flamengo, o cara pega a camisa do time rival e coloca a camisa do Corinthians. Se fosse a do Palmeiras, teria o mesmo peso. Se fosse a do São Paulo, teria o mesmo peso. Se fosse a do Vasco, do Fluminense, teria o mesmo peso. Porque o erro seria igual. Como ele é funcionário do Flamengo, ele tem contrato de direitos de imagem. E a foto foi vazada. Então, a imagem dele foi vazada junto à Nike. A camisa do Corinthians é da Nike, fabricante. E também do patrocinador Master, que é uma casa de apostas. Então, assim, a partir desse momento, cara, a torcida se revolta, porque é uma traição. E tem que se revoltar mesmo. Eu, eu, cara, não consigo perdoar o Gabigol. Não consigo, cara. Foi uma traição o que ele fez. Mas, pra muita gente, ou pra pouca gente, né, como queira, isso pode ser uma besteira. Ai, não tem nada a ver. Eu sei que tem muita gente apaixonada pelo Gabigol, que já tá passando pano e já perdoaram o Gabigol. Eu sei, aqui nos comentários, eu sei que tem, cara. Só que, cada um é cada um. O meu sentimento é de decepção. O meu sentimento é de tristeza com o Gabigol. Eu não consigo perdoar o Gabigol, nem desculpar o Gabigol, cara. E eu também tô com eles aí do programa. Acho que o Gabigol será muito vaiado em qualquer jogo que ele for jogar. ou lá contra o Amazonas, ou no jogo contra o Milionários pela Libertadores da América no dia 28, que será no Maracanã, ou então no jogo de campeonato brasileiro quando voltar. É muita inocência, cara. Aquela foto, galera, a foto tirada na horizontal, que eu já falei aqui, ó, em vários vídeos, bem próxima dele, ele sabe que alguém tirou a foto dele. As garrafas de bebidas, todas viradas. É muita inocência, cara. Foi uma foto... Como que eu posso dizer, hein? Foi armada essa foto aí, cara. Foi armada. Agora, com qual intuito, eu não sei. Ah, eu vou pressionar aqui o Flamengo pra renovar. Não sei se foi isso. Ah, eu vou fazer ciúme pra torcida do Flamengo. E daí o cara vai e deixa vazar uma foto dessa, cara. Daí a assessoria de imprensa do cara vem e fala que é fake news. Agora, pra imprensa, tudo que acontece... Tudo não, né? Mas a maioria das coisas que acontece é fake news. Essa palavrinha idiota está na moda, né? Valeu, galera. Agora é isso. Então, eu não desculpei o Gabigol. A entrevista dele não me convenceu, tá bom? Meu ponto de vista. Se ele te convenceu, se você quiser perdoar ele, fique à vontade. A vida é sua. Você faz dela o que você quiser, tá bom? Saudações, rubro-negras. Fui! Fui! Fui!